O primeiro link aqui é o meu, escolhe no seu navegador de preferência, né? Vou entrar com o meu aqui e já vou estar sendo redirecionado pra cá, ó. Então, mano, é isso quando eu assisti no vídeo, porque você vai estar aprendendo a pegar Robux de graça através desse vídeo. Mas vai agora no comentário fixado, que aqui tem um tutorial tudo certinho. Então, tá muito simples, beleza? Vou ajudar você a ganhar Robux, a sua conta do Roblox, totalmente grátis. Mano, não perde tempo. Já falei pra vocês milhares de vezes, vai no comentário fixado, o link tá lá topíssimo pra você, rapaziada. Só agradeço a todo mundo que confia em mim e que tá sempre indo no comentário fixado, porque vocês conseguem pegar Robux na sua conta de graça. Tô com zero Robux, mas isso não significa nada, mano, nada, nada, nada. Rapaziada, eu tô muito orgulhoso do APK Mod que eu achei hoje e que você também vai estar conseguindo estar levando Robux pra sua conta do Roblox de uma forma bem, bem, bem fácil, mano. Olha esse painel, rapaziada. Tá lotado, sobrecarregado. Eu vou estar colocando Robux, chegou um Robux, vou estar colocando 500 Robux, 501 Robux. E agora eu vou estar ativando mais e mais aqui pra vocês verem que vai estar chegando Robux na minha conta, rapaziada. Mas o melhor de tudo isso é que a opção mais alta aqui de Robux vai estar pegando também. Então eu vou estar colocando aqui e olha só, mano, essa quantidade de Robux aqui jamais vai estar acabando. Mas se você for agora no link do comentário fixado, se você não for, infelizmente você vai estar perdendo essa grande oportunidade de você ter muitos Robux na sua continha aí do Roblox e poder estar comprando aquela tão sonhada skin que você quer jogar. E não só isso, né, acessórios completamente. Muita gente comenta aí perguntando pra mim se esse APK Mod aqui é ou não é visual. Mano, faz o teste, beleza? Não vou explicar pra você que funciona porque eu já falei o vídeo inteiro que funciona. Então vai agora no comentário fixado, não perca, não perca de forma alguma a oportunidade de estar baixando porque em outro canal você não vai estar conseguindo, beleza? Então é isso, rapaziada, tamo junto, agradeço a presença de vocês aqui nesse vídeo e quero falar pra vocês que amanhã tem mais, hein? É isso, tamo junto.